Vila Nova, Matheus Silva, qual é a emoção de ganhar um clássico, ainda mais de virada, contra o arco e rival Goiás? A emoção contra ganhar um clássico é uma sensação inexplicável, ainda mais que a gente foi aguerrido o tempo todo, a gente saiu perdendo na infelicidade da nossa marcação, mas não deixamos cair e tive, graças a Deus, a felicidade de fazer o gol aqui num clássico que é sempre importante e virar o jogo e ter a concentração até o último segundo de jogo. Próximo jogo contra a equipe do Atlético, outro clássico, é manter esse foco, manter a pegada e buscar sempre estar alcançando mais pontos no campeonato? Sim, sim, é o próximo jogo contra o Atlético, a gente vai procurar ir mais forte ainda, trabalhar mais forte a semana para chegar lá, fazer uma excelente partida e ir forte para chegar até a final dos campeonatos e buscar esse título aí. Obrigado por nos atender. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado.